E o assunto agora é economia. Quem costuma fazer compras com frequência deve ter notado uma redução, mesmo que pequena, nos preços de alguns produtos nos supermercados. A gente mostra agora os produtos que estão mais baratos e colaboram com a deflação. 81% dos produtos vendidos em supermercados tiveram queda nos preços. É o que mostra uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados. O índice de preços calculado caiu 0,4% em março no comparativo com o mês de fevereiro, o que fez o índice ficar em 0,5% no acumulado de 2018. Para a maioria dos consumidores, a queda foi sutil para ser percebida no bolso. Já os aumentos pesaram bastante. É que a crise diminuiu o poder de compra e qualquer elevação nos preços faz diferença no orçamento. Nas compras que a senhora tem feito, não somente essa aqui, que a senhora tem percebido mais aumento ou queda nos preços? Aumento, né? Porque você não consegue, por exemplo, ir todo mês comprar as mesmas coisas pelo mesmo valor. Então sempre fica mais caro. Você pega menos coisa e fica mais caro. Bem mais aumento. No que eu compro, eu vejo bem mais aumento. Os aumentos se devem principalmente por causa do clima. Houve muitas chuvas e aí comprometeu um pouco a colheita de alguns produtos, principalmente frutas. Quanto às baixas, o vice-diretor da APAS não vê motivo de comemoração, já que estão ligadas à alta do desemprego. Nos últimos 12 meses, 24 mil pessoas foram demitidas somente na cidade de Arassatuba e mais de mil postos de trabalho foram eliminados na cidade. Isso significa que a pessoa foi mandada embora e ninguém foi chamado para ocupar a vaga. Não há aquela venda realmente que precisa ter. Obviamente, mais oferta, consuma-se a cair o preço da mercadoria. Esse é o lado ruim da história toda, né? O consumo está baixo e está levando à queda de preço da mercadoria. Walter tem um food truck e realiza compras quase diariamente. A variação de preços faz muita diferença para ele. Faz muita diferença, né? Igual nós vamos no mercado num dia, chegando um dia está um preço, no outro dia está outro preço, nós temos que ficar procurando alternativa. Agora nós temos que mexer no nosso cardápio de novo por causa disso. Para não ter muitos prejuízos com a oscilação dos preços... A gente tem que analisar os mercados, ver os produtos, escolher as marcas e trocar se possível.